Olá, eu sou o Leandro Giroto e é um prazer poder compartilhar com você mais esse dia da Meditação Jovem. E hoje, 6 de fevereiro, o tema Cão sujo, porca lavada. E o verso está lá em 2 Pedro 2, 22 e diz assim, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. A linha que separa o melhor amigo do pior inimigo, às vezes, pode ser bem frágil e tênue. Um único passo em falso pode fazer alguém passar rapidamente de um lado da batalha para o outro, sem que haja retorno possível em curto prazo. Uma desilusão, um desencontro, uma ofensa, um melindre, uma traição, um mal-entendido, uma negligência, um silêncio, uma dúvida, um exagero, uma omissão. Quem sabe o que pode servir como detonador dessa metamorfose? No caso de Judas, o pivô foram suas expectativas frustradas com respeito à implantação de um reino terrestre por parte de Jesus. No caso de Saúl, foi o receio de perder a coroa real para Davi, cujo prestígio e popularidade eram crescentes. E no caso dos sátrapas, colegas de Daniel, foi a inveja que sentiram diante do talento, da distinção e dos privilégios dados a um estrangeiro. No caso dos irmãos de José, foi o orgulho ferido ao se verem escanteados e preteridos pelo pai. Esses exemplos da Bíblia revelam uma realidade da vida. Há ocasiões em que não sabemos lidar bem com o fracasso próprio, nem com o sucesso alheio. Há situações em que podemos proferir um discurso bem articulado, em favor do que é correto. Enquanto ocultamos, até de nós mesmos, se possível, as motivações profundas para nossos atos e nossas atitudes. Qual é a explicação para isso? É simples. Alguns vão longe demais e depois não conseguem mais voltar. Abandonam o caminho, blindam-se, pecam contra o Espírito Santo, ficam endurecidos, perdem a empatia, rivalizam por orgulho, são consumidos pelo ódio e pela ira, entregam-se ao seu lado animal, desistem do bem. Ellen White escreveu, Todo ser humano sabe o que significa a sujeira do pecado. Vivemos sob as trevas que encobrem o mundo. Nascemos com a natureza carnal. Então, por que não assumir isso perante a Deus e deixar que Ele faça a obra em nós? Vale lembrar que aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Reflita sobre isso e compartilhe essa mensagem com seus amigos.